Estamos ao vivo, então, aqui da Miriane Salão de Belezas, enquanto a gente aguarda, né, a sonoridade de reinauguração oficial. Então, o pessoal já está aqui, todo mundo reunido, aguardando o momento. Eu tenho que estar conversando com uma pessoa que todo mundo já conhece aqui, né? Todo mundo conhece, da região muito conhecida, cantora, locutora e também frequentadora, Loiara. Aí, Loiara, dá uma palavrinha para nós aí, parabéns, participando aí. Muito bem, olha, claro que eu vim prestigiar a reinauguração do Salão de Beleza da Miriane, porque eu sou cliente há muitos anos e, realmente, eu estava conversando aqui com o Darcy, né, em off, que o salão ficou lindo e vale a pena a gente. Venham conhecer, além do salão lindo, o trabalho de qualidade que a Miriane e toda a equipe têm para oferecer para vocês. E a comunicação agora está um pouquinho locutora e como é que está nos dois lados? Eu sou cantora do indústria musical, trabalho na 91.1 Rádio Capital, tenho meu projeto acústico, trabalho nas redes sociais, então, várias profissões. Beleza. Muito lindo. Isso aí, ó. Então tá, pessoal, olha, isso aqui é uma presença marcante aqui, viu? Loiara, né? Viu? Só de gente infiníssima aqui na prestigiana reinauguração aqui, oficial do Salão de Beleza da Miriane. A gente vai aguardar, o pessoal está todo reunido aqui. Enquanto isso, eu vou falar aqui com a Marlene. Marlene, Marlene, Marlene aqui do Jornal Integração, você é presente. E aí, Marlene, dá uma palavrinha para nós, para a prestigiana reinauguração aqui da Miriane, Salão de Beleza. Então, né? A Miriane é um salão referência em toda a região, né? Não só Guarani, é uma profissional de mão cheia, né? Toda a região, Santo Anjo, Santa Rosa, Ijuízo, São Borja, ela tem cliente, né? De vários municípios, vários lugares. Uma profissional de mão cheia, adora o trabalho dela, sou cliente dela também, né, Bira? É isso aí. Então, vamos abraçar ela, prestigiar ela, que é um sucesso, sempre foi um sucesso o salão dela. Vamos aí, então, hoje. E o Jornal, Jornal Integração, cada vez mais divulgado na região. Sempre prevente, né? É isso aí. E o Edson? Foi o primeiro meio de comunicação impresso que Guarani dos Missões teve. Agora comentamos com o Darcy, foi o primeiro jornal impresso que Guarani dos Missões, né? Primeiro, isso. E o Edson? Não tinha nenhuma rádio naquele tempo. Certo. E o Edson? O Edson está bem, está fazendo o jornal em Serro Largo. E lá você também tem os filhos com a Boatila, né? Sim, temos a Prime também. Prime funcionando sempre. Funcionando sempre, isso aí. Agora, como manda, né? Tudo sentadinho, tem que ter a vacina para entrar, como manda o decreto, né? Tá, beleza. Obrigado, Marlene. Obrigado, uma vez. Você é Marlene, o Jornal Integração. A gente está aguardando aqui a abertura, então, da reinauguração. A gente está aguardando uma personalidade que logo vai chegar. Está aqui a Mirene na frente, muito bela, como sempre, né, Mirene? Isso aí, minha colega também de aula de muitos anos, né? E mais de 30 anos são de beleza, né? Sempre o Darcy, né, Darcy? Darcy não é palavrinha, Darcy, hein? Sempre acompanhando a esposa, eu acho muito importante isso aí, dando apoio necessário para sentar, né, Darcy? É bom, muito bom. A gente tem 42 anos, né? 42 anos? 42 anos, né? Se aturado em 42 anos, com certeza, vai mais 42 anos, né? É isso aí, beleza. Vamos ver, né? E essa moça aqui, vamos dar uma palavrinha para nós aí, participando aqui, né, dando... Olha, eu estou se apresentindo, bonita. Aham, da cunhada, prestigiando hoje, que é um grande evento aqui para nós. Nós, mulheres, que gostamos de se arrumar, né? Isso aí. Vamos ter um espaço maravilhoso. Parabéns para ela e para todas as funcionárias. Beleza, eu vou pegar a palavra, pessoal, da matriarca aqui, ó. Essa jovem aqui, jovem como eu, né? Parabéns, né, sua filha aí, né, fazendo mais uma inauguração. Sucesso, né? Ah, também fico muito feliz. Estou satisfeita com o coração apertado aqui, com a alegria de saber que ela está progredindo, melhorando, né? E não se entrega cada vez mais com vontade de trabalhar mais e fazer, como é que se diz, a vontade das freguesas, né, das pessoas que vêm, que se sintam, que saiam daqui felizes também, né? Beleza. Obrigada. E eu agradeço, ó, isso aí. Então vamos aguardar aqui, né, enquanto isso, né, pessoal, tinha umas fotinhas aqui. Vai iniciar agora? Vai iniciar então agora oficialmente. Vamos aguardar e vamos registrar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão aqui, que vieram pessoalmente prestigiar essa conquista, né, que eu posso falar assim, essa reabertura, reinauguração do salão. Agora com um espaço mais amplo, mais gostoso, mais acolhedor. Eu quero também convidar aqueles que estão nos assistindo, né, nos acompanhando pelas redes sociais e que com certeza estariam aqui também, mas a gente não pode fazer um evento grande devido à época, né, devido à época, né, dessa pandemia, não podemos nos aglomerar, mas ficará registrado para que a gente possa interagir também durante esses momentos em que vocês são muito importantes para mim e que eu adoro estar rodeada de pessoas e poder sempre estar, eu amo o meu trabalho, acho que mais por isso, porque eu sempre estou rodeada de pessoas, de pessoas diferentes umas das outras, cada uma especial do seu modo. Então, eu quero acolher também as pessoas que vieram aqui, que estão registrando esse momento, né, e agradeço ao Birajara, à Raquel, à Loiara, que sempre me apoiaram, mesmo nas épocas difíceis, né, que a gente passou, todo mundo passou, à Fabiane, né, que a gente tem uma parceria também, aos parceiros que aqui estão também, os que vão vir ainda, né, que nós temos hoje parcerias no salão também, mas especialmente a cada uma de vocês, cada uma de vocês que são muito mais do que clientes, que são nossas amigas pessoais, que assim como vocês vêm a mim sabendo que eu sou receptiva, assim, eu também adoro interagir com cada uma de vocês, para a gente poder dialogar, conversar, vocês me aconselhar, eu aconselhar vocês, né, porque na verdade vira um salão de psicólogo, né, um salão de beleza. Mas, o que eu quero falar, assim, da minha história, fazem agora 42 anos de história, né, que a gente está trabalhando, e às vezes me perguntam, não vai se aposentar? Eu falo, bom, se eu me aposentar, eu estou doente, né, porque eu amo, amo, amo o que eu faço. Então, até eu dar o mando com a Raquel antes, ela me perguntou, como foi que tu começou essa história? Eu falo, Marlon, daí eu contei, quando eu era bem jovem, tinha 18 anos, né, minhas irmãs estudaram para a profetora, como meu pai, e, assim, tinha aquele lado de comércio e magistério, né, mas eu não quis ir para esse lado. Meu pai me disse, por que tu quer ser cabeleireira? Não tem um sonho meu, uma coisa que eu quero experimentar, né? Ele até, eu lembro o que ele falou, a Miriam era mais velha, trabalhava junto, a Miriet, pequenininha, já negociava, né, no bolicho que a gente tinha, e eu tive esse sonho, assim, de ser cabeleireira. Ele me disse, mas quanto tu acha que tu ia ganhar, assim, quanto eu tinha que te pagar para tu trabalhar no mercado com a gente? Eu falei, não, não é isso, é que eu gosto, eu gosto. É um amor que eu tenho pela minha profissão. Eu acho que Deus dá os dons para a gente, e a gente se realiza quando a gente está no caminho certo. Então, essa é a minha história. E foi passando o tempo, eu sempre buscando estar por dentro da moda, né, eu não deixei o tempo parar para mim, né? Muitas pessoas param no tempo, e eu não sempre tive antenada, buscando, indo em congresso, fazendo cursos. Buscando sempre as novidades, né? E isso foi sempre me alimentando, o meu amor pela minha profissão. Mas eu tenho muito agradecimento para fazer agora. O meu primeiro agradecimento que eu quero fazer é pela pessoa que me deu a vida. E que é dela que eu herdei esses dons, eu acho, porque ela nem tinha feito curso, ela já cortava cabelo lá em Intercurubina, e ela trocava por galinha. Não, traziam de presença, né? Muita coisa, que a gente tem tempos difíceis, né? Porque o professor, que o pai era, recebia no máximo uma vez por ano, né? Mas ela cortava cabelo. Então, eu acredito que vem daí meu dom. Então, mãezinha, eu quero te agradecer, porque ele sempre me apoiou. Ele sempre me apoiou, em tudo, em tudo. Ele sempre me apoiou, cada um de nós, né? Nunca foi dizer, você tem que fazer isso ou aquilo, né? O Mãe sempre foi muito aberto ao que nós escolhêssemos. E eu quero agradecer também ao meu esposo, de 42 anos, né? Porque começou quase junto a minha profissão, com certeza, quase. O Mãe sempre teve de meu lado, em todos os momentos. A gente teve momentos difíceis, como todo mundo tem, né? E, inclusive, a gente pode dizer assim, o salão também teve altos e baixos, a gente teve alegrias, tristezas, decepções, mas muito mais alegrias, né? Então, deve ser que eu quero agradecer por sempre estar comigo e por me aturar, né? Porque eu pensei que ele é um pouquinho forte. É, 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 é recíproco, né? É verdade. É um herói. É um herói. Acho que merece a cara. Eu quero também agradecer meus familiares, né? A Miriam, que sempre teve de mim, em todos os momentos. O César, que está aqui. E meus outros familiares que não puderam estar, porque é hora de trabalho e tal, né? É difícil, mas quero agradecer do fundo do coração. Quero também agradecer a minha equipe de trabalho. Eu quero convidar para que venham aqui, mais perto, a Raquel, a Raquel, minha nora e meu braço direito, né? Que está sempre comigo. E a Letícia, a Mayara, a Edna, a Maihoira, né? Então, a gente, sempre buscando, cada vez melhorar mais para poder, para poder, para poder atender bem. Eu quero chamar de forma muito especial a Nenetinha, a Júlia, que ela, ela vai ser a nossa sucessora, né, Raquel? Então, vai, ela já tem muitas vontades de trabalhar nisso aí, gosta e tem dom. Quero também agradecer e acolher os parceiros, né? A Gabriela, que está aqui, Gabriela, se vê você. Ah, eu te agradeço. Daí o Tyson e a Jéssica, que vão estar daqui a pouco aqui. E a Andressa, que também, virada daqui a pouco. E o Léo, que são nossos parceiros de fora, né? Que prontam serviços terceirizados. O prazer é todo nosso, não é? Mas eu, que sou de Guarani, retornar para este lugar maravilhoso. Então, eu que agradeço de coração. Ah, obrigada. É um prazer. Prazer. Agora, então, eu quero convidar a Raquel e a Loiara para virem aqui de Natuco. Porque, nesse momento, eu quero convidar para a gente fazer uma oração. A Denise, minha amigas, que hoje, e na hora da família, né? A Miriam, vem vindo todo mundo pra perto. César, minhas amigas, minha vizinha, a gente gosta de interagir, né? Então, a gente vai fazer uma oração. Eu quero agradecer a Deus por sempre dirigir meus passos e, nos momentos difíceis, me sustentar. Me dar força e coragem para recomeçar. Em todas as crises da vida, sempre Deus me deu uma coisa nova. Foi incrível. Todas vezes, parece que assim, vinha uma luz e eu inventava algo novo, sabe? E agora, mais uma vez, então, nós estamos recomeçando com novidades também. Novidades que já estão aí e novidades que virão, né? Então, a gente quer um ciclo novo. Nesse ciclo novo, nós temos que colocar Deus acima de tudo e à frente de tudo. E eu convido vocês pra, junto comigo, rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair de tentação, mas livrais-nos do mal. Amém. E agora, nesse momento, nós vamos cortar a pita. Essa tesoura, olha, essa tesoura vai parar num quadro. Vai ser um símbolo. Um símbolo do que vem pela frente. Vai ser um símbolo pra nós. Vamos dar um quadro, né? E a mãe vai abençoar esse lugar. Então, eu vou cortar pra vocês também. E que me fica certinho. Muito bem. Fala, obrigada. Amém. E a partir desse momento, eu convido vocês para conhecerem um novo espaço. Mais amplo, mais moderno. Pois nossos clientes merecem o melhor. Vocês merecem o melhor. Vocês merecem o melhor. Buscamos também, juntamente com a excelência dos nossos serviços, o atendimento personalizado e a qualidade dos produtos. E pensamos no bem-estar de cada um de vocês. E aguardem novidades, aguardem melhoras, aguardem um tempo novo que vocês vão se sentir bem. Gente, não se sintam. Ah, porque tá muito chique. Sabe, quem é chique é quem tem o espírito grande e quem é bom de coração. É essas pessoas que são bem-vindas aqui no salão. Tá bom? A gente, nós somos simples, nós somos gente simples, gente do povo. Eu disse, pra ficar chique tinha que trocar a dona e os atendentes, né? Mas, nós somos os donos mesmo. Então, a gente vai atender vocês da melhor forma possível, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos entrar. Agora o pessoal, então, vai entrar. Feita a inauguração oficial, né? O pessoal vai entrar para a visita oficial. E, dizendo assim que... Darcy, só fala pra nós aqui o quanto é o material aqui. Foi feito totalmente aqui, pessoal de Guaraniense, né? Todos, todo, Bira, foi feito por uma equipe, uma empreiteira Torres, do Kleber Torres e seus assessores, colaboradores. E todo o material, enfim, todo aquilo que foi investido foi comprado aqui em Guarani das Missões. 100% em Guarani das Missões. Que beleza, né? Isso é interessante, né? Valorizar as empresas locais, né? Exatamente. E mais um investimento, né, Bira? Que, apesar de uma situação atípica que nós estamos passando nesse momento, com essa seca aí, mas nós acreditamos no potencial da nossa comunidade e estamos investindo para acolher os clientes cada vez mais. Ali foi o Sales, né, das cadeiras? Da cadeira foi o Sales. Muito bom. Eu sentei ali, não dá vontade de levantar mais, né? Fica à vontade agora, né, Bira? Obrigado, Darcy. É isso aí. Então, a gente vai fazer mais um registro aqui da parte interna, onde fizemos antes, né? Agora, oficialmente, então, aqui, ó. Como é que está todo o pessoal aqui dentro, né? Faz. Levendo, então, as... Oficialmente, então. Olha os produtos de beleza aqui, ó. Muito show. Ficou muito bacana. E, né, agora a palavrinha é tua aí, né? Oficialmente, nosso Facebook. Parabéns pelo investimento. Ficou muito show. E parabéns também por acreditar em empresas guarnienses. Que eu soube que só foi aqui com empresas guarnienses que participaram do material que foi colocado aqui. Ah, é verdade. A gente sempre valoriza muito, né? Porque nós somos um estabelecimento aqui. Queremos que Guarani cresça, né? E procuramos o material pessoal daqui para fazer o trabalho. E olha que trabalho lindo. Temos profissionais competentes, pessoas maravilhosas que dá para indicar. Beleza. Obrigada a você, obrigada, Jália, por ter este diário. Não, eu te agradeço que você é hoje patrocinador do programa Bem na Vida. E todos que patrocinam tem direito à nossa live. E a gente está fazendo isso aí, tá bom? Obrigada. Um abraço, Miriane. É isso aí, olha. Olha que o pessoal vai me degustar. Então, aqui, deixa eu ver. Eu vou escolher aqui. Tem tanta coisa aqui, boa, que eu já nem sei o que eu vou pegar. Vou pegar um pastelzinho agora aqui, olha. E assim vai, olha. Olha o pessoal que tem os drinks aqui, olha. Muito show, olha. Muito bacana, muito formal mesmo. Quem mais quer falar? Dá uma palavrinha aqui. Fala com a senhora, que eu acho que é a Cida Fugentadora também, que a gente já conhece essa moça aqui, né? Dá uma palavrinha para nós aí, a respeito da reinauguração aí do salão. Bem, eu estou representando a Renovação Carismática Católica. Eu quero parabenizar a Miriane, o Darcy e toda a equipe, né? Por esse trabalho maravilhoso que se presta para nós, mulheres, e enfim, também os homens, e é um trabalho maravilhoso. E agora com esse ambiente moderno, novo, né? É uma satisfação estar aqui, compartilhando com a alegria da Miriane. Então, é Katschersky, o nosso francês, né? E o nome? Judita. Eu confundo com a sua irmã, é outra. Tem a Judita e a? A minha prima, eu acho. Prima, é, né? Lá do Beletama, né? Isso. Isso, isso. Você foi muito bem amiga lá, né? Isso. Então tá, sucesso. Um abraço. Parabéns. E assim, tá me agitando aqui. Vou falar com uma moça que se formou há pouco aqui, ó. Vai falar um pouquinho, ó. Pra nós, né? Tira a massa, por aqui, vai dar uma palavrinha aí. Oi. Meditado, tudo bem? Se formou há pouco aí, hein? Há pouco tem tua formatura, né? Aham. Foi aí? Foi. Tá, mas aqui, ó. Qual é a? Psicologia. Ó, aqui, ó. Psicóloga, pessoal. Aí, ó. A Cida é frequentadora também aqui do Salão. Parabéns pra tua formatura, né? Obrigada. Ó, pessoal, tem uma nova psicóloga em Guas Missões, ó. Pra quem não conhece, essa aqui é filha do querido, né? Dá pra vir pra nós, então, aí, a respeito do Salão da Miriane. Meu Deus, então. Eu vou prestando a ela. Já sempre faço a minha unha com a leite. Vem cá. Eu tô toda semana aqui fazendo minha unha com a leite. Faço o meu cabelo com elas também. E me prestando a responder com o portão de elas. Tá, beleza, né? Tranquilo. E vai exercer a profissão aqui em Guas Missões? Boa, boa. Já tá montado o consultório, não? Então, está nos planos. Vamos ver no que vai dar ainda. Tá. Dá teu nome aqui, o seu nome é? Ana Eduardo. Ana Eduardo. Então, a nova psicóloga aqui de Guas Missões. Valeu, Ana Eduardo. Obrigada. Ih, não aparece bem. É uma psicóloga aqui, né? Deixa eu falar mais alguém aqui. Vamos falar um pouquinho aqui. Tá. A senhora se lida é lá de... Qual é o local de... A cidade mesmo? Santo Ângelo. Santo Ângelo. Eu sou uma médica, tendo aqui com a Miriane. É um prazer estar aqui com ela. Depois de todos esses anos, voltar para Guarani e fazer parte dessa equipe maravilhosa. E a sua origem aqui de Guarani Missões? Eu sou daqui de Guarani. A tela em Santo Ângelo e entre juízes também. Que legal. É médica? Sou biomédica. Biomédica, pessoal. E ó, tem uma psicóloga, uma biomédica. Parabéns, então. Isso aí. Isso aí, um abraço. Obrigada. Olha aí, pessoal. Só gente importante aqui hoje, né? Tem psicóloga, tem biomédica e mulheres bonitas também hoje aqui na inauguração, então, do Salão da Miriane. Nós vamos encerrar até nossa live. Já registramos, então. O pessoal tá com bastante... Tirando as fotos agora. O oficial. Agora vai estourar a champanhe, eu acho, aí, também. Tá o Tarcino, o Tano, tá a champanhe ali. O Tarcino vai molhar muita gente. Vai estourar. Vamos, Tarcino. Força! Que legal! Ó, o champanhe. Tá aqui, olha aí, ó. Isso aí. Ó, lá tem a etiquetinha, se quiser botar a mão. Isso aí. Isso aí é um brinde, então, ela vai ser um paí. Ah, vou pegar a mão e dar também. Essa aloiada, que precisa ir no evento. Deixa eu virar aqui esse copo aqui, que me eco tudo, né? Ali. Isso aí. Dá o bloco, que vamos brindar pra ela também. Ó, aí, dá. O familiar vai brilhar pra ti. Lá, não pode vir, mas o familiar vai brilhar pra ti, ó. Olha lá, atenção pra... Até parece que precisa ser uma cervejinha aqui, ó. Olha lá. Alguém abriu outro pra ele. Se a gente for... Olha lá. 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 Esse é o brilho, olha o show! Olha, a champanhe é muito fina! Ai, Miliane, muito show! Bem-vindo, Miliana! Viva! 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 Agora é bota de champanhe, pessoal! Champanhe é super show mesmo! Muito boa! Brindando aí, olha! Muito show, olha! Viva! 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 A pessoa vai aproveitar, pegar a minha salgadinha aqui, né? Tranquilo, né? Filmando e comendo, né? César, dá para vir, gente! Tinha massa para abrir, doutor Irmã, no novo empreendimento! E a hora que o meu César dá para abrir, sobre o novo investimento, doutor Irmã, parabéns, né? Para você também! É... É... É uma satisfação para mim, a minha irmã, que ela sempre foi vencedora, e ela sempre se aperfeiçoando, cada vez melhor, na área dela. Sim! E agora, inaugurando essa nova loja, para nós é uma satisfação para a família. É uma hora para... Beleza! Esse é o César, então, né? O César e o Aní, que é irmão da Miriane! Aí está o Darcy aqui filmando, olha! É show, né? É o Darcy tranquilo! Pois é, pessoal! Então, acho que nós vamos encerrar nossa live! Nós registramos todos aqui no evento! Já tomamos a champanhe, já comemos um salgadinho! Então, a gente agradece! Isso tem que agradecer o convite da Miriane! Para nós é uma satisfação, né? Fazer esse registro aqui! A Miriane, sua nome é Miriane, que é patrocinadora do programa De Bem com a Vida! Vocês viram personalidades importantes que compareceram aqui? Todas pessoas simples, pessoas humildes! Isso é coisa importante! Onde você se sente realmente em casa, né? Isso é importante! Então, com isso, nós encerramos a nossa live! Onde registramos a reinauguração do Salão da Miriane! O pessoal vem, vale a pena aqui, ó! Muito assim, ó! Requintada, mas humildes! Tá? Isso é importante ouvir, me sentir muito bem, enfim! Eu sou uma pessoa simples e me sentir muito bem! O que a Mister já miro? O que o P? O que eu já me entendo é sobre! Conquí, o que você diz mundial das Logonedas Coisas, por exemplo, e protective eё... E assim, nós einhramos a pensar! E assim isso! Vamos lá!